Boa tarde, boa tarde Agradeço a vocês que acessa o meu canal e assiste meus vídeos Meu nome é Aguirre Faria Falando aqui da Serra de Cruzeiro Vou dar um cheguinho lá na Santa E vamos ver como é que está A pista, né? Faz tempo que eu não venho pra cá Olha que linda árvore Meu Deus do céu, o tamanho da menina descendo Fedor de lona de freio, ó Cheirão Pra arrepiar Olha que bonita a entrada da fazenda Uma ótima tarde a todos Um ótimo fim de semana Uma feliz Páscoa Que tem, vocês tem aquela Páscoa linda Maravilhosa com a família, comendo aquele ovinho Lembrando que Não é o coelho que bota ovo A vida das crianças É a galinha Ele entrou de gaiata nessa Certo? Ele que é o culpado disso Não é Ser humano que colocou o coelhinho Como O todo poderoso da Páscoa Mas não é ele que bota ovo, hein? É a galinha Lembra bem as criançadas Irmãozinho Olha lá Que cheio de buraco, ó Nossa senhora O asfalto tá Com o acostamento Tá tudo sujo, ó Falou, fião Cuidado com nó, aí Lander Um abração para Ana Cris De Botucatu O Júlio de Mogi também Meu amigo Um abração a ele Para Ana Pinho Que já está em Cunha Ela é de Mogi também Já deve estar em Cunha Desde ontem Amanhã eu vou dar um chego lá de manhã Oh, meu Deus, viu? Vai, tio Libera aí pra nós Ovo tem marca Ovo é Santa Marta Com certeza, tio Mas só aqui, né? Não consigo esperar não, tio Vamos ver como é que tá aqui, ó Tchau, Fietinha Aqui já vai uns dois Os caras não abrem, não Tiozinho ali não abriu, não E vamos embora Uh, que delícia Ó, ó Arpurim Show de bola Nossa, tá gelado aqui em cima Tio 40 Onde o cara para, ó Devia ter feito umas baia de emergência aqui, viu? Pra tirar esses caras do acostamento Aí, ó Você começa a acelerar Aí, ó Já estragou tudo É muito carro subindo e descendo, cara Muito, muito Lá na Serra do Regiço, lá é menos Não sei agora, né? Feriado prolongado Segunda-feira é feriado em Guaratinguetá Nossa, olha o acostamento Como é que tá sujo, ó Tudo sujo, mano Pessoal da Dersa tem que vir limpar aqui, pô Tá louco? Já acabou Acabou a subida Agora vai começar a descida Deixa eu fazer uma paradinha aqui na Santa Pensei que ia estar lotado aqui Não tá, não Ó, bonita a Santa MT-09 Stop Deixa eu tirar essa chave aqui Senão eu vou encontrar duas Não, não, obrigado Não, não tem como levar aqui, ó O jeito que eu tô Não, não, obrigado Valeu A gente não quer ser chato Poxa, mas como é que eu vou levar essas coisas, tia? Não tem um troço mochila, um troço nao Senão eu poderia comprar pinhão Deixa eu olhar aqui pra me descer Show, hein? Lá embaixo, fundo do vale Guará, Lorena Cachoeira Paulista Canas Show Falou pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Falou Fique com Deus